Olá, muito boa tarde e olha só, hoje no nosso programa, para nós mamães que tivemos aquela dificuldade com a pandemia e claro agora, mais flexível, mas ainda existindo, eu vou começar com o professor Vladimir Gonçalves do Colégio Catamarã, que nós vamos hoje abordar um assunto muito interessante, como foi o processo da readaptação da educação com a tecnologia e como é e está sendo a tecnologia ainda em junção com a educação. Tudo bem, professor? Tudo bem, Flávia, tudo bem a todos? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Por estar aqui. Vamos falar um pouquinho dessa readaptação. O que foi isso, né, professor? Um dia presencial e no outro acorda-se online, totalmente, desde a educação infantil até todos os alunos, pais, professores. Sim, pois é, foi um grande desafio, né? Um dia estávamos presencial, no outro dia as escolas fechadas e com todo o desafio de continuar a educação dos alunos nessa modalidade online, né? Foi um desafio para todas as escolas em São Paulo, em todo o Brasil, no mundo inteiro e foi um desafio muito peculiar, né? Porque é sair do espaço físico da escola, sair de uma rotina, de um horário, sinal tocando, né? Os horários lá estabelecidos, né? Relação com os colegas, professores, para estar dentro de casa, assistindo aula a partir de uma tela e com todo o desafio dos professores aprenderem também como lidar com essa tecnologia, passar esse conteúdo, fazer os alunos estarem interessados em continuar as aulas naquele contexto tão difícil para todo mundo, né? Então foi um desafio e tanto. Verdade, como eu disse, não somente para os alunos, professores, pais, enfim. E qual que foi a maior dificuldade nesse cenário para vocês, nessa opinião? Nós entendemos que a maior dificuldade, de fato, foi fazer essa transição tão rápido, né? Sem nenhuma preparação estarmos diante dessa situação de ter que começar a dar um ensino online numa modalidade que a gente só conhecia como presencial, né? Sim. Nossos alunos sempre com a gente, a gente sempre engajando e trabalhando os métodos a partir do físico, do presencial, da presença do aluno em sala e o professor olho no olho, né? E de repente a gente está dentro de casa, o professor dentro da sua casa, o aluno dentro da sua casa também, sem o contato. Sim, a escola em si, né? É, então foi um grande desafio, né? Para todo mundo manter essa conexão, né? Essa percepção de que continuávamos o processo de educação de todos, né? E assim, professor, a tecnologia, você acredita que ela ajudou ainda mais na educação? Sim, sim. Assim, foi um desafio inicial, todo mundo sofreu muito para poder lidar com esse primeiro momento da pandemia, né? De usar a tecnologia como única ferramenta para conseguir dar aula, mas depois que fomos nos adaptando, nós vimos muitas possibilidades a partir da tecnologia, desde conteúdos dados de maneira diferenciada, novas habilidades que pudemos desenvolver com os nossos alunos, né? Eles aprenderam coisas muito diferentes, formas de se comunicar diferentes também com a gente, com os colegas e depois esse processo continuou, né? Depois que a gente foi saindo da pandemia mais intensa e agora a gente está de volta em sala de aula, a gente incorporou a tecnologia, né? Então, a maioria das escolas incorporou essa ideia da TV dentro da sala de aula como recurso mesmo de ensino, o computador, os jogos, né? Didáticos, todos os jogos que envolvem o processo de educação. Então, tudo isso foi incorporado e não foi deixado para trás, né? Como se fosse só um momento da pandemia, né? A gente viu mesmo possibilidades educativas a partir dessa tecnologia que a gente foi conhecendo naquele momento. E hoje vocês entendem que a tecnologia tem um papel fundamental com o aluno? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A tecnologia não só está presente na educação como é importante de fato, né? A gente fala assim da tecnologia, né? Internet, uso de computador, celular como ferramenta, mas no fundo essa é uma tecnologia que a gente tem hoje, né? Todo o processo de educação sempre incorporou tecnologias novas, né? Se pensar na antiguidade, a educação era toda feita oralmente, né? De repente aparece o papel, aparece o lápis. São tecnologias, né? Que também mudaram o processo de educação. E hoje a gente está com esse novo processo, esse momento nosso de colocar a tecnologia enquanto essa tecnologia informática, né? Então, a educação sempre teve esse processo de mudança, de inovação, só que hoje a gente tem esse desafio, né? Que é uma tecnologia muito potente, com muitas possibilidades, com muita abertura para conteúdos mais diversos. Então, claro, é mais difícil de você educar uma pessoa para usar essa tecnologia bem, saber tirar todo o poder, o potencial que ela tem, para você poder ensinar a ela alguma coisa. E até mesmo, né? Na nossa época, pelo menos na minha época, a tecnologia utilizada era só o computador, né? Sim. Antigo, aquele do CPU, enfim. Era motivo para sair da sala de aula. Nossa, era um passinho, né? Exato. Tinha uma sala para isso, né? Só aula de computação. Sim, exato. A época em Word, Excel, enfim. Exato, exato. Então, e você acha que agora, com essa readaptação aos professores, falando agora dos professores, com o que é docente, estão mais preparados nessa parte tecnológica na educação? Eu acredito que sim, né? Com a pandemia, se acelerou muito esse processo de tecnologização dos professores se capacitarem para usar a tecnologia a favor do ensino. Então, eles aprenderam muito, né? E depois, assim, proliferou-se o número de cursos, cursos gratuitos, cursos pagos, né? Cursos de grandes empresas, Microsoft, Google, para professores, para educação. E os professores se engajam muito hoje nessa frente de aprender a utilizar a tecnologia como ferramenta de sala de aula. A gente vê como um instrumento motivador. Os nossos alunos são muito conectados. Então, eles precisam que a gente também esteja inserido nesse processo. Direcione um pouco o olhar deles para também saber usar a ferramenta para trazer isso para um processo de crescimento deles. E com a tecnologia, por exemplo, vocês entendem que teve mais as vantagens, né? Não só para a parte da sala de aula como um todo, mas também o dia a dia. Sim, com certeza. A gente percebe muitas vantagens, né? As dificuldades, é claro, né? Muitas coisas para se aprender. Tem alunos que têm aquela dificuldade de mexer no computador. Sim. Mas em termos de vantagens, a gente aprendeu muita coisa, né? O aluno aprendeu a chegar a conteúdos por conta própria, pesquisar por conta própria bons sites, bons canais no YouTube, várias ferramentas que eles também poderiam usar para trabalhar, fazer trabalho, pesquisa, fazer trabalho de sala de aula, apresentação. Então, muitas coisas eles aprenderam nesse processo. E depois a gente viu muito a vantagem, no nosso modelo educativo do Colégio Catamarã, a gente tem muito a presença dos pais, né? A gente conversa muito com os pais. Isso é muito importante, né? Sim. E com a tecnologia, a gente conseguiu um passo a mais nessa conversa com os pais, né? Que antes a gente fazia essas conversas sempre presencial. Presencial. Em São Paulo, o contexto de agenda, todo mundo com muitas coisas para fazer. Sim, o trabalho, o dia a dia, que é as famosas reuniões de pais. Exato, né? E com a tecnologia, a gente conseguiu trazer os pais ainda mais para perto do processo educativo, né? Porque às vezes, num intervalo no próprio trabalho, num horário de almoço, ele consegue ligar o computador ou o celular e falar com o professor, com o tutor do aluno. Sim. Direto do trabalho, né? Não precisa se deslocar para a escola. Isso, nossa, facilitou muito as nossas vidas, viu? Sim, com certeza. E agora, falando assim, até mesmo do conhecimento da tecnologia, fugindo um pouquinho da linha da educação, os alunos, principalmente os adolescentes, enfim, tiveram bastante acessos a Ns coisas. Sim. Como que hoje a escola ou colégio, em si, lidar com drogas, sexualidade, bullying, enfim, porque eles hoje têm mais conhecimento. Sim, exato. É o que a gente falava, né? A tecnologia possibilitou muitas coisas, inclusive uma abertura muito grande a diversos conhecimentos, a diversos conteúdos. Alguns bons, alguns que ajudam ao crescer e outros não tão bons e alguns outros muito nocivos, né? Sim, sim. Muito nocivos também. Então, no fundo, o nosso trabalho é conseguir ajudar o aluno a perceber que a tecnologia, que a ferramenta tecnológica é um canal aberto para todo tipo de realidade e que ele precisa ter critérios, ele precisa saber filtrar aquilo que faz bem para ele. Então, algumas realidades não vale a pena ele acessar, ele conhecer, ele travar contato, porque só faz mal, né? A realidade da hipersexualização, a realidade da violência, da humilhação, do cyberbullying, do bullying, né? Sim, sim. Então, são realidades que não vale a pena acessar, conhecer, se aproximar, né? E isso, por um lado, né? A gente trabalha muito essa ideia de aprenda a usar a ferramenta tecnológica a favor do seu crescimento, do seu conhecimento. Mas, por outro lado, também a gente tem que trabalhar a prevenção, né? E se acontece com você, né? Se de repente te mandam um conteúdo inadequado, se de repente você sofre o cyberbullying, né? Sim. Como é que a gente lida com isso, né? Então, no Colégio Catamarã, a gente tem uma ferramenta muito potente para ajudar os alunos e as alunas, que é a tutoria, né? Cada aluno e cada aluna tem um tutor que acompanha, né? E que conversa com eles periodicamente, a cada 15 dias, mais ou menos. A gente está conversando com os alunos para saber como está a vida deles, no geral, né? Não só academicamente, mas também nessa parte aí, nessa esfera da vida toda que eles precisam aprender. É um verdadeiro suporte, né? Então, a gente vai monitorando, conhecendo as realidades, sabendo o que está passando, o que está sofrendo. Então, essas conversas ajudam muito a orientar o olhar desse aluno e dessa aluna para se proteger. E, assim, agora, vamos falar um pouquinho do Colégio Catamarã? Quero conhecer um pouquinho, né? O colégio. Sim. Que é referência aí na educação. Hoje, o que é o Colégio Catamarã, professor? Muito bem. O Colégio Catamarã é um colégio que tem 25 anos na cidade de São Paulo. Nasceu na região do Ibirapuera, depois mudou de endereço algumas vezes. E hoje a gente está lá em Moema, né? Na Avenida Jurucê, número 406. Então, é um colégio que tem cerca de 25 anos, um pouquinho mais do que isso. A gente comemorou, durante a pandemia, esses 25 anos, né? E agora a gente é um colégio de médio porte, com mais de 400 alunos. Olha que legal. É um colégio que vem crescendo muito rápido e a gente está nesse processo de se adaptar a essa nova sede que nós estamos lá em Moema, né? Então, chegando muitos alunos, chegando muitas famílias novas. Então, somos um colégio de educação personalizada. É um colégio que tem, sobretudo, assim, como carro-chefe, essa ferramenta que eu te falei, né? A tutoria, né? É a metodologia de ensino. Vocês têm um ensino bilingue, né? Sim, somos um colégio bilingue. É um colégio que ensina o inglês, ensina também espanhol. E o inglês não somente como uma matéria, né? O ensino bilingue é justamente essa ideia de que, além de uma matéria de inglês, temos um ensino de conteúdos de outras disciplinas em inglês, usando a língua como um veículo para chegar a esses conteúdos, para trabalhar essa fluência na língua inglesa. Vamos deixar o contato? Perfeito. Para a gente conhecer, ou para quem quiser entrar no site, ter mais informações do colégio. Sim. Então, o nosso site é colegiocatamaran.com.br. Tá. Temos também as redes sociais, estamos no Instagram, né? É colégio Catamaran, só procurar lá. Então, por esses dois veículos, você consegue ter acesso ao colégio, marcar uma visita. Conhecer a estrutura. Exatamente, né? Se quiser bater um papo também sobre educação, somos um colégio muito aberto, muitas mães, muitas famílias de outras escolas nos procuram para pedir ajuda, para saber um pouco mais do modelo, sem compromisso. Isso é ótimo, né? A escola sempre junto com o pai, com a mãe, um aluno ali. Isso é muito importante. Olha, esse foi o meu bate-papo aqui com o professor Vladimir Gonçalves, lá do Colégio Catamaran, localizado na Zona Sul e Moíma, referência na educação. Então, se você quer mais informações, como ele passou, tem um site. E eu quero agradecer, até mesmo aceito o nosso convite aqui na sua tarde. Eu que agradeço. Para nos direcionar aí esse conhecimento da tecnologia, que na nossa época não era assim, né, professor? É verdade, é verdade. Eu que agradeço a presença aqui. Não que a gente seja velho, né? Tô brincando. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Tchau, gente. Um beijo.